e o meu medo também ser sugado pela turbina aí tu tem que ter medo não já vi vídeo dizem tem que ter um cara tem um maluco aí que fez em 3D já viu um outro dia caiu na minha timeline do YouTube assim o cara fez em 3D um corpo humano assim indo para dentro de motor de avião e traçalhando todo a ideia do cara foi se mostrar é isso que vai acontecer não é pior depois ele fez com helicóptero tipo ele copa com a pá girando assim aí ele põe um como se fosse um cortador de de salame aí põe o corpo assim começa a fatiar o corpo todo a gente já sabe que vai acontecer isso aconteceu acidente já assim cara é o perigoso da turbina é ficar atrás ou na frente os dois os dois é perigoso um você vai morrer de maneiras diferentes tá foi pela frente ou por trás como que eu vou morrer se eu ficar atrás queimado atrás queimado ah e também cheio de lacerações pelo corpo porque se você entrar atrás da daquele vento que tá saindo do do motor do avião aquilo dá uns 250 graus de temperatura e velocidade do vento ali é mais que um furacão de categoria 5 então ele vai te jogar a centenas de metros de distância queimadinho cara queimadinho e todo rolando pelo pelo cimento né e se for pela frente aí a carne moída mesmo aí aí tem que ser reconhecido por dna um pedacinhos caralho ele já se você pegar uma pecinha de acém vai pegar uma pecinha de acém vai jogar na frente da turbina ela já vai ser feita atrás mas ela vai ser igual carne moída então é carne moída já se fica com a panela do macarrão já sai pronta então porque ó entrou carne moída aqueceu ficou feita então se você quer ter um restaurante rápido mais rápido com a turbina de avião mano comprou uma turbina lembra aquele então dá para voar no fogão lembra o jackass que tinha lembro porra eles eles botaram um cara atrás no avião lá segurando no bagulho para ver quanto tempo ele segurava o cara se estourou é muito bom é eu acho que foi todos tem o que fica na poltrona acho que até o cara que morreu mano o cara fica na poltrona de óculos assim ó e eles tão longe hein do avião tão longe estão numa tipo num espaço que só vai ventar não vai não vai super aquecer mano é muito forte o cara passa de carro já viu é um carro de controle remoto né porque se ele tiver dentro e tá ferrado eu ele controla o carro carro passa atrás do motor e sai virando é muita você se empurra o avião de 400 toneladas vai no carrinho